Fala galera, e aí, tudo bem? O vídeo de hoje aqui a gente vai continuar falando sobre RTA A intenção mais desse vídeo agora vai ser explicar mais sobre Ganitor especificamente Eu vi que ainda tem muita gente falando sobre Ganitor, se morreu ou não Como é que tá a situação de Ganitor, se tá respirando por aparelho, se tá de boa E eu vou mostrar algumas matches minhas porque eu sou um player sujo de Ganitor, né? Eu jogo esse time de corno aqui Você pode ver, exemplo, dos meus últimos 15 drafts Vamos contar quantos tem Ganitor Aqui não tem Ganitor Aqui tem Ganitor 1, 2, 3, 4 Aqui não tem Mas eu sei que não encontro, né? Porque o cara aqui era forfã mesmo Então 4, 5, 6, 7 Aqui só tem Rator, não tem Gane Aqui também não tem Gane 8, mas eu tô pegando Rator Não precisa de Gane, mas Rator Tá, tá viva aqui, ó 8, aí aqui também não tem Rator Esse aqui eu perdi muito feio, pelo amor de Deus Muito feio isso aqui eu fiz Preciso depois pensar melhor onde eu errei porque deu um branco total em mim Então a gente tava em 8, 9, 10, 11 Eu sei, foi das últimas, sei lá, 15 lutas Eu acho que foi gravado 15 11 eu peguei Ganitor 11, cara Mas agora a intenção do vídeo É tentar explicar como fazer Ganitor funcionar Porque muita gente fala que tá morta E se Ganitor estivesse morta Eu não teria pegado, exemplo 2.067 pontos Em 189 asinhas só Que dá uns 6 dias fazendo RTA Dá uns 7 Uns 7 6 e pouquinho, né? São 189 asas Se não funcionasse Eu não estaria nesse ranking, né? Essa é a lógica Primeiro de tudo eu vou falar que eu peguei o time principalmente Do Pinkroyd Eu não sei se ele Deixa eu ver se ele tem os replays Se ele deleta também, né? Fim de Season um monte de gente deleta Exatamente pra Evitar, eu acho, algumas coisas Vamos ver aqui Cadê o Pinkroyd? Acho que ele não vai tá não Vai tá na aba da comunidade Porque ele também é um player de Ganitor E eu peguei meio que a inspiração nele Será que consigo ver aqui? Droga Acho que eu não vou conseguir Ah, muito triste Depois eu vejo isso aqui Opera um pouquinho, rapidão Voltei Eu fui ver se ele tinha falado alguma coisa no chat Pra adicionar ele nos favoritos E ver se ele tinha algumas lutas de Ganitor também Pra ir explicando aqui Mas ele não tinha Então a gente vai se virar aqui mesmo No vídeo com o que a gente tem Beleza Então vamos falar aqui do Ganitor Como tá funcionando Com o que funciona E até eventualmente O que que é bom contra, né? Então a gente vai falando aqui Quais são os counters e o que é bom Vamos lá Começando com o rio Eu não quero muito mostrar o estado do meu rio A cara eu tô meio triste Eu sei que tem gente que sabe Mas É meio que foda, né? Você mostrar o speed do seu monstro mais rápido Porque você fica muito manjado Mas beleza A gente tem o rio ali, ó Primeira coisa A gente tem que falar Uma verdade meio triste Pra muitas pessoas Que Sem o rio de água Que o Mur Fica muito difícil usar o Ganitor Fica extremamente difícil Por quê? O Ganitor são dois monstros aqui de vento E o rio por ser de água Ele ajuda muito Porque se os caras botarem muito monstro de fogo O rio sola tudo Depois de um certo ponto Quando você matar certos alvos Então, cara Sem rio Você talvez consiga fazer funcionar Mas é difícil, cara O rio é muito importante Por exemplo O shio é uma porcaria Porque o shio não tem dano Por que que o shio ficou tão pra trás? Um dos motivos é que o shio não tem multi-hit Então esses artefatos aqui, ó De dano adicional por speed E dano adicional por tudo Eles só aplicam uma vez Presta atenção, cara Não importa se o monstro tem muita speed Muito ataque Ou sei lá Esse artefato é bom pra monstro Que tem multi-hit Porque ele aplica por hit Vamos dar um exemplo Só da speed do Ken aqui, ó 237 Da speed total dele O que que significa? Que pelo menos em relação a speed Ele tem aqui uns 301 de speed, né? Aí você conta pelas torres Dá uns 318 Se você contar a lead Vai dar uns 340 Vamos botar que ele tem 340 de speed Significa que por hit 340 vezes Ali 2.37, né? Que é 237 Então ele dá aproximadamente por hit Cara Por hit uns 800 de dano a mais Alguma coisa mais ou menos assim, né? 340 680 850 Cara Por aí Por hit Cada hit que o Ken dá O Ken dá 3 hits na terceira skill Depois 2 3 hits na segunda skill em área Ou seja Em um alvo só Você já vai dar 816, 24 Uns 5000 de dano a mais, cara Só Se eu considerar dano por speed Só 5000 seco Que ignora a defesa Porque é um valor que ignora a defesa Então Esses artefatos são muito importantes E o Shi'u não tem multi-hit Então o Shi'u Um dos motivos dele cair em desuso Ok Pra Ganator ser viável Você vai precisar então do Ryu E você vai precisar em geral De dois strippers Eu vou citar aqui o Ken e o Ryu O Ryu porque ele é de água E tem líder de speed Muito importante Além de elemento água E o Ken Ele é viável por causa que ele traz muito dano single target Muito mesmo, cara Eu vou mostrar em alguns vídeos depois Mas o Ken traz muito dano single target Aí Considerando esses 4 monstros A gente depois vai para os secundários, né? Secundários são já monstros Que dependem muito do que você vai pegar Depende do draft que você vai fazer Exemplo O Zamiri combina Com esse time Às vezes Porque você vai precisar Muitas vezes De dois líderes de speed Vanessa e Jamiri Pra mim, na minha opinião Estão sendo aí os que mais funcionam A Seara é boa também Mas é um caso Um pouco a parte ali Depende do que vai ser a situação Mas a Seara também é ótima, cara Muito ótima Mas depende Que nem sempre você vai pegar a Seara Às vezes a Vanessa é melhor Às vezes o Zamiri pode ser melhor Mas às vezes também a Seara Eu vou explicar melhor Em cada situação Mas o foco do time Até agora está sendo esse Vamos ver se a gente tem Mais algum monstro Muito importante A Juna é um monstro secundário Não tem muito a ver Então vamos só ficar No que mais importa Triton também é um monstro Que eu considero secundário Beleza Dito isso sobre o Ganitor Vamos ver alguns replays meus Que eu usei o Ganitor E tentar explicar aí porquê Que está funcionando ainda Também vou mostrar Eventualmente lutas Que eu perdi aqui Para entender O que que counterou Ou onde eu errei, né? Também Beleza Esse aqui não tem Ganitor Esse aqui tem Ganitor Mas eu já mostrei da última vez Que eu perdi por RNG Foi aquela partida que Os monstros resistiram Aí não tinham o que fazer Mas esse aqui é interessante, cara Ó Partidinha de Ganitor Vamos analisar o draft aqui E ir falando Vou explicar um pouco rápido Mas toda vez que eu pego Ganitor É o mesmo padrão, cara Eu começo de Ryu O cara vai vir com o Keanu De alguma coisa Caso o Keanu se ara Eu já peguei Ganitor de cara aqui Porque eu quero escolher Qual líder de speed eu vou usar Ele está com o Shil Então eu quero dar o speed nele Peguei Vanessa, entendeu? Porque ela tem 33 Aí depois Eu peguei a Juno de último Mas calma Depois eu explico melhor, cara Porque o final pode ter ficado Um pouco confuso Mas vamos assistir a luta aqui, ó O cara começou escripando Aí depois veio o Shil Deixa eu tirar o som Porque complica, né? Isso aqui Estava complicado, ó Fica vendo O cara focando ali A Vanessa Ela ter sobrevivido Um pouco a Voodoo A Vanessa é aquele monstro Que você tem que ter um balanço bom Entre Bruiser e Tank Mas se você puder escolher Um pouco mais de Tank É melhor Aí eu comecei a matar aqui, né? Aí, cara Entrou o Ganitor O cara focou a Vanessa Perdeu tempo na Vanessa Entrou o Ganitor Acabou, cara Porque depois disso É só Essa delícia Que você está vendo aí De time lindo A Juno, cara A Juno está tão broken Com o Artefato Que a Juno também serve de dano A Juno não é mais só aquele monstro Que você vai pegar Caso o cara tenha muito Daninho CC, tá ligado? Caso o cara tenha uma Nefts Ou uma Alguma Rica Não A Juno está tão broken Mas tão broken, cara A Juno está tão forte Que se você pegar a Juno Como um monstro de dano Ela funciona também Porque ela está muito forte Então explicando aqui o meu draft Basicamente aqui, ó Last pick eu peguei a Vanessa Porque eu pensei O cara está de Shi'u Não tem nenhum starter até agora Talvez só o Shi'u Então eu vou pegar a Vanessa Porque eu quero disputar na Leader de Speed E eu vou pegar a Juno também Porque a Juno é boa contra Occhianos A Juno é boa contra Savana, né? Porque Glancing e tal Então eu confiei na Juno ali Como dano nesse caso Não peguei quem Porque Existia chance de eu tomar o Speed Desse cara E se eu tomar o Speed dele A Juno me carrega Como vocês viram depois De certa maneira E eu dei a lei Tudo e tal Beleza Essa partida aqui Dá pra comentar também Vamos lá Vocês vão reparar que o meu draft É bem Receita de bolo De certa parte Eu vou pegar muito repetido No começo O cara pegou a Vanessa Verde Eu já peguei Cara, eu peguei esse amigo Porque ele estava com 3 monstros Que dão crítico E peguei ali a Diana Por causa que a Diana Conteira a Bárbara, né? Diana é boa contra a Bárbara Então Eu já fui nessa Nessa coisa aqui Nessa situação Ele ficou focando a Diana Ali, né cara? Desde o começo Estação ali, ó Eu dei o Sleep Aqui na Fran Agora há pouco Por causa que ela estava Com 2 turnos de imunidade Então O time do cara Já ia perder a imunidade A Fran Eu já dei o Sleep nela Pra ela perder mais rápido a imunidade Aí tá vendo? O cara só conseguiu matar a Diana Depois que ele matou a Diana Aí adivinha quem entrou? Zenitor Aí depois disso, meu amigo Só abraços O jeito certo de buildar a Gunitor Cara, pra funcionar A Rathor tem que ser Swift Rathor de Violent Escuta bem Não funciona Não faça Rathor de Violent Faça Rathor de Swift Mas por quê? Por causa que a Base Speed Do Gunny é muito alta Se você usar o seu melhor set De Violent na Rathor Seu Gunny Ele vai ter que ser limitado ainda Porque é muita diferença de Speed Entendeu? Nessa hora Cara, eu nem precisei da Mio Nessa partida Você entendeu a situação? A Mio era só Uma emergência Mas a Mio serviu como ponto de dano Quando você joga de Gunny Thor Você precisa De um dano single target Eu não peguei o Ken Por quê? Porque o Ken Toma Counter de Verde O Verde dá full revenge Então Uma coisa que é muito forte Contra Gunny Thor Monstros que são fortes Contra Gunny Thor E o Ryu E o Ken A Mio é muito forte Por causa que ela dá Um revenge ali Muito forte No Aue dos dois monstros Outro monstro muito bom Também é o Verde Porque o Verde full revenge Existe o perigo De ele dar revenge E você perder na hora Então por isso Eu peguei Diana Por isso que eu não peguei O Ken nesse caso Eu queria pegar dois danos Single target E pegar Ken Contra em cima de Verde full revenge É meio burrice Por isso que eu não peguei o Ken Na situação Mostrando aqui a build Da Rathor Rathor tá com esse ataque Não de proposta Por causa que Esses slots aqui São bem rápidos Então eu escolhi eles E ela tá um pouquinho Mais de speed Que o Gunny Não tem muito Mas pela diferente De base speed Dos dois Estão bem parelhos Aqui na speed O Gunny Eu gosto de botar Artefato de multi-hit Nele Porque ajuda bastante E na Rathor Botei aqui um status Mais defensivo Um artefato Mais defensivo Já que ela Tá bem squish Então isso aqui Salva muito ela E aqui eu botei Precisão Porque olha Que precisão podre Nela 68 Então pelo menos Que esse artefato Ela já tem uns 84 e 78 Nesse que eu dois É assim que elas São buildadas O Gunny Não tem muito multi-hit Mas eu coloquei Ainda assim Por causa que ele Precisa dar dano Compre de Gunny O maior perigo É você faltar dano Então eu coloquei ali Aqui eu peguei Gunny e Thor também Mas essa aqui Eu perdi né Ah não Essa aqui eu já mostrei ontem Então não conta Beleza Vamos continuar vendo aqui Ó Ó A partida de Yonhong Interessante Vamos ver se tem Alguma coisa legal Para adicionar Seara ali De first pick Eu começo sempre De Ryu E Gunny Cara É muito bom Começar de Ryu e Gunny Porque você Rouba o Gunny Que é muito importante Para outro cara Aqui não tinha Por que eu não pegar O Ken Você entende Eu ia dar Outspeed Nesse maluco O Ken Entra aqui Com uma luva O maior perigo Que pode acontecer É a Juno da Revenge Mas você não pode Tipo Deixar de pegar o Ken Por causa disso Aí ó Dano em área E tal Aí o single target Do Ken Olha como é que é forte Olha só Batendo aí Uns 7500 em área Ou até mais No caso ali Da Seara A Rathor Tomou ban Mas repara Que mesmo A Rathor Tomando ban Eu levo O time dele Para o saco Inteiro Antes dele Conseguir fazer Alguma coisa Ó Quando o cara Consegue fazer Alguma coisa O time dele Já foi para o saco Há muito tempo Entendeu Então se o cara Banir Rathor Não significa Que você perdeu Porque tem muito dano O cara não consegue Entendeu Jogar com tanto dano É claro que pode ter RNG Exemplo O Juno Dá 4 instan em área Ou ficar dando 3 instan Single target seguido Mas isso aí Não tem como Você canterar Né cara Isso aí é RNG Beleza Ah esse aqui Foi o meu mesmo Esse draft aqui Por causa que eu banei errado Mas eu peguei Ganitor também E eu tinha chance De ganhar Se eu tivesse banido certo Eu vou explicar Por que eu banei errado Aqui cara Até agora Pique padrão Como você pode ver Meu erro aqui Foi ter banido O Chi Wu Por que eu não devia Ter banido o Chi Wu Eu não preciso ter medo De tomar o speed do cara Eu peguei Vanessa Eu devia ter banido A Seara Porque aí A Juno provavelmente Ia assolar todo mundo Entendeu Tudo bem que aqui Ela resistiu E tal Eu tive azar Mas repara que Até agora Foi um pouquinho De azar Dava para ter ganho ainda Mas o erro maior Eu considero mesmo O erro maior Foi no No ban mesmo Eu não precisava Ter medo de tomar O despedido do cara Então eu não devia ter Banido o Chi Wu Eu devia ter banido o Chi Wu Eu devia ter banido o Chi Wu Por causa que Olha lá Imagina se essa Chi Wu Morre agora A Juno conseguiria Assolar A Chi Wu Mas olha lá Ela vai tomar uma bomba E o Chi Wu Vai morrer Eu tinha totalmente chance De ter assolado esse cara Se eu tivesse banido A Seara E não Eu não precisava Ter medo do Chi Wu Porque eu ainda Tava aprendendo A jogar de Ganitor Ainda estou Estou aqui 4 ou 5 dias Jogando só disso Em rank alto Então erros Como assim Às vezes a gente Vai cometer Beleza Nesse caso aqui Eu também peguei Ganitor Ganhei Mas a Juno foi boa Naquele caso O problema mesmo Foi o Belban O draft foi bom O problema foi o Ban Aí nesse caso Eu vou pegar a Vanessa Porque o cara está de baixo Ele vai querer me dar o Speed E eu pego o Rathor Porque o Rathor Eu estou abusando de Ganitor E peguei o Ken por último Eu sei que eu vou dar o Speed nele Eu sei que eu vou dar CC em área nele Eu já vou focando Essa Juno aqui Por causa que Ela é que é o maior problema Resetei ali ela Porque não estripou Aí ó E depois disso abraço Já era Perdeu Tá vendo o Ganitor Como funciona em rank alto Ganitor não morreu Você pode dizer no máximo Que Ganitor ficou Mais difícil de usar Porque você precisa Do Rio de Água Sem o Rio de Água Eu não sei se daria Para funcionar não Aí é uma coisa Que eu acho Que não funciona Tão bem assim não Sem o Rio de Água Você vai sofrer muito Usando Ganitor Olha essa partida aqui Eu não usei Ganitor Então eu vou pular Só usei Rathor Mas vamos mostrar Uma dessas daqui Vamos mostrar Uma dessas partidas aqui Vamos mostrar Essa daqui Exemplo Tudo bem que não tem Ganitor Mas vamos só falar Do Rathor Nesse caso aqui Eu peguei essa ideia De draft aqui Um pouco mais com o Jeff Porque o Jeff também Começa de Seara e Fran Eu gosto bastante De iniciar assim Quando eu vejo Que o cara Vai começar com uma defesa Muito bruiser Muito defensiva Então começar de Seara E Fran eu gosto Aí eu fui de Rio de Água Mesmo aqui Porque eu pensei Que existia a possibilidade De dar um CC em área Peguei Rathor E último eu peguei Amigo que forçou o Ban O cara tinha muito monstro De crítico Nesse caso aqui Quem faz a função De dano single target É a Seara Então vai vendo aqui O cara vai até Pro caca de Ana Pra fora do estanque safado O bom da minha É que ela força muito ban A Fran dá esse dano Ridículo Por causa dos artefatos De dano adicional nela Então até a Fran Vira de certa maneira Um nuker Aí nessa hora Eu já tinha ganhado Entendeu? Seara cumprindo aí O papel de um ótimo Dano single target Quando você pega Rathor Então o segredo Pra fazer Rathor funcionar Ou ganhe Thor É você ter bons Danos single target Entendeu? Não é você só ter stripper Você também precisa de dano E quem que cumpre bem Essa função de dano O Ken A Seara A Juno São três monstros aí Que eu tô usando muito Ganhe Thor E tendo sucesso a Miho Também A Miho força muito ban Beleza Esse daqui eu vou pular Cara Porque eu peguei muito mal E Meu único erro que eu já falo Foi ter pego esse Ken Na hora me deu um branco Eu não sabia muito O que eu poderia pegar O que ele ia vir pra frente Então É isso aí né Acontece Depois eu penso mais Onde eu errei Olha esse cara aqui Olha esse gringo safado aqui Olha esse Kaffer O cara veio com três Light Dark ali E botou um Akamamir Bonitão ali no final Que legal Que divertido Mas aí Apanhou ali Pra Ganhe Thor Vamos explicar aqui o porquê A Juno A Juno costuma ser Meu plano B Se tudo falhar A Juno sola Todo mundo sozinho Entendeu Quando esse cara Pegou esse Triton Safado aí Olha o problema aqui Eu tenho que ir no Triton Porque eu vou Lembra aquela partida Tem uma coisa interessante Pra explicar aqui Tem uma coisa muito interessante Pra explicar Essa partida Que eu peguei Vanessa Sabe porquê Que eu não tava Com medo De tomar o Speed Porque eu lembro Que na partida passada Eu tinha banido O Shuu errado Então se eu tenho O líder de Vanessa Não preciso ter medo De tomar o Speed Do cara Ou pelo menos Não deveria Por isso que eu bani O Triton dele Por causa que o Triton Dele consegue Me dar o Speed Mas o resto Não tem Não consegue A Giana dele Não vai conseguir Me dar o Speed Muito provavelmente E é o que aconteceu Aqui Tá vendo Ó Tomou o Ganitor Meu amigo Abraço Já era Perdeu Aí a gente só vai Precisar ficar Ciclando as Skills Aqui né Batendo nos Cara e tal Cara aí G3 Com 3 Let's Dark Perdendo pra Ganitor Entendeu Ganitor nesse caso É legítima defesa Contra Que é Xuxafado Beleza E ele baniu A Juno ainda Pra você ver Ele tava com medo Da Juno Tava com medo Da Juno Solar o time inteiro Ele pensou Nossa se esse maluco Banir meu Akama Minha Juno vai Solar meu time inteiro Então Pra mim Eu ganhei desse cara No draft mesmo Ele não tinha o que fazer Se ele banir a Juno Se ele não banir a Juno A Sanford da Juno Solar o time dele Era muito grande E foi bem isso aí mesmo Beleza Outro caso aqui Outro caso Bastante interessante Peguei Leo Nesse caso Ainda por cima Mas vamos entender aqui Nesse príncipe O motivo De eu ter pego o Leo É porque Esses caras que usam Tabla Esses caras que usam Triton Ninguém vai ter Will Pode ter certeza Então o Leo Força muito ban Os caras que usam Tabla Os caras que usam Triton Eles morrem de medo De Leo Então a chance de banir Leo é muito grande Psamate ali também Eu banei o Psamate Porque eu ia Tomar o Speed Do Psamate Olha a situação Banei o Psamate não Banei o Triton Porque eu tomava o Speed dele Aí eu pensei o que? Cara Não tem como Eu vou ter que disputar Não o Speed desse cara Não posso ficar pra trás Então Eu banei o Starter dele E a gente vai disputar Pau a pau Quem tem mais Speed O meu Ryu Ou o Tablo dele No caso Quem acertou ainda Foi a Et Não é que engraçado Aí meu amigo O cara caiu no Gunnitor Saiu na hora Quitou O cara não quis nem Ficar pra conversa Beleza Esperando aqui Esse negócio ainda Continua a se carregar Porque quando isso acontece Nossa que raiva Tudo bem Às vezes você precisa Reiniciar o jogo Por causa disso Mas tudo bem Continuando aqui Vamos pra última partida Pegamos um BR Inclusive Vamos tentar explicar O que aconteceu aqui Beleza Draft padrão Acho que ele picou bem também Eu peguei Jamiro Nesse caso Mas pra testar Eu queria testar Mas eu tomei um Leo no fim E o Leo me counterou bem Olha só O cara pegou o verde ali Eu peguei o Ken Em cima do verde Porque eu já tava pensando Putz Eu quero banir esse verde aí Eu não sei Eu não acho que ele vai ter Pique bom pra pegar De last pick não Então vamos banir o verde Aí aconteceu o que? Ele pegou o Leo E o Leo E o Leo nerfa bastante Dano de Jamiro Talvez eu poderia ter pego A Vanessa mesmo Então repara Daninhara e tal Aí começou a Ganitor Olha Em quem que eu escolho Pra dar o Sleep Pra tirar a barra 100% Nesse caso Eu escolho A Juno Tá vendo A barra dela Zerada Por causa que a Juno Quando ela pega a turn Ela dá rio e tal Ela sai do CC Então ela é bastante complicada Gamiria é um outro monstro Que funciona como lead Pra Ganitor Gamiria funciona bem Só ficar vendo aqui O único azar que eu acho Que ele teve Foi no caso Mesmo do A Serra dele não procurou Se a Serra dele tivesse Procado e tacado uma bomba O fogo poderia ter sido outro Mas ele jogou bem sim Eu tava pegando O Jamiro pra testar Mas talvez Mesmo uma Vanessa Teria sido melhor Porque eu teria matado A Serra muito mais rápido Se eu tivesse pego uma Vanessa Em vez desse Jamiro Eu tenho que ficar esperto Que os caras podem pegar Leo de Dash Peak E aí eu sou obrigado A fazer alguma coisa Que eu não quero Entendeu Mas aí o Jamiro funcionando Porque ele adiciona Bastante reset Porque se você puder Escolher algum lead Sem ser a Vanessa Você vai poder escolher Entre a Serra e o Jamiro Aí você tem que ver Qual situação que é melhor Se o cara tem mais tank Se o cara tiver mais tank Você pega a Serra Se o cara For mais insuscetível Tomar controle em área Você pega o Jamiro Então A gente vai ficando por aqui Esse vídeo aí Eu quis explicar Umas últimas aí 15 partidas minhas Como eu tô fazendo O Ganitor funcionar Sim, o Ganitor funciona Porém Está mais difícil De fazer o Ganitor funcionar E pra funcionar bem Você tem que ter Um set rápido no Ryu Você tem que ter o Ken Com dano bem buildado E Você tem que ter Os monstros secundários Que ajudam bastante Como o Seara Mirro Juno São os monstros Que eu mais ando usando E mais tendo sucesso Bastante winning Até de fato Tô pegando bastante win Só pra finalizar o vídeo Uma última coisa Que countera bem É você fazer um monstro Com Nemesis Nemesis Will Tem muitos G3 Que faz exemplo Draco Nemesis Nemesis Will Faz Fran Faz Chloe Muito monstro Que countera o Ryu Principalmente Porque o Ryu Dá o ataque dele em área Eu vi isso também Ontem na live do Jeff Ele testou Funcionou legal Mas tem muitas opções Também tem bastante G3 Fazendo isso Funciona Então é um bom counter Pra Ryu de Água Quando você enfrentar Um time desses aqui Você pode pensar Nessa possibilidade É um bom counter Ok Vamos falando por aqui Obrigado galera Até mais aí Tchau Tchau Tchau